E durante o programa o ministro Moreira Franco disse ainda que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social formado por representantes do governo e da sociedade vai produzir um conjunto de propostas que ajudem na promoção da justiça fiscal. É absolutamente intolerável que você viva numa situação sem saber, que é o mais grave, em que os mais pobres pagam mais do que os mais ricos, em que 48% do orçamento de uma pessoa esteja, todo ele destinado a pagamento de impostos. E quando você vai para a despesa do governo federal, estadual e municipal, você vê que o que é dedicado para cobrir serviços para a população, sobretudo para a população mais pobre, que mais precisa, tipo saúde, educação, transporte, cultura, o que se destina para custear esse serviço é menor do que o que se destina para pagar juros, isenções, ou seja, para beneficiar aqueles que mais têm. Então nós temos é que discutir isso e discutir no ambiente de transparência, sem radicalismo, mas com objetividade, com foco, porque nós temos é que encontrar propostas concretas, pontuais, para resolver esse problema e não ficar achando que nós vamos construir uma grande reforma, uma grande teoria, um grande modelo, porque não vai passar no Congresso.